Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno, e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Ensino o cavalo manso, mas porto o laço nos tentos. Se a força volta no braço, na coragem me sustento. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Nas manhãs de primavera, quando vou para Rodeio. Sou menino de alma leve, voando sobre o peleiro. Cavalo no meu potreiro, mete a cabeça no freio. Ensino no parapeito, mas não ato nem maneio. Se desensilha o pelego, cai o banco de pecento. Água quente e erva buena, para matear em silêncio. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Neste foi onde me aquento, remoo as coisas que penso. Repasso que tenho feito, para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, quem me vê em branca no cerro. Vai me encontrar frente aberta, decoração estreleiro. Muito carregado nos sonhos que habitam no meu peito. E que irão morar comigo, no meu novo paradeiro. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sou o bagual que não se entrega, assim não mais. A vida volta pra trás. Sim. Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás. Sobre o tempo de quebra, a vida volta para trás. Obrigado.